Rio Volga O rio Volga, em russo, em tártaro, del, línguas mordóvicas, rave, mari, e ou, é, com os seus 3688 quilômetros, o mais longo rio da Europa 1, e também o maior do continente em caudal e na área de bacia hidrográfica. Nasce no planalto de Valdai, no norte da Rússia, corre pela planície russa e deságua no mar Caspio. A bacia do Volga alberga uma grande variedade de povos e culturas. O vale do Volga concentra desde a Segunda Guerra Mundial uma parte importante da indústria russa. O rio também tem um papel incontornável no imaginário russo, e inspirou a literatura e música do país. O rio Volga é uma importante via fluvial de comércio. Atravessa as grandes planícies da Rússia, indo desaguar em forma de um grande delta. Por meio de canais, interliga os mares Branco, Báltico, Cáspio, Azovinegro, formando uma via fluvial importante para o transporte de bens no interior da Rússia. O Volga possui grandes trechos navegáveis, e também desníveis que permitem o uso da força de suas águas para a geração de energia elétrica. O escoamento do rio é hoje regularizado inteiramente através de barragens. Possui enorme importância cultural para a região sendo fonte de inspiração natural para as artes em geral. Geografia Nascente A nascente do rio Volga é nos arredores da vila de Volgo Verquioviei, região de Tver. Passa pelas colinas de Valdai, onde encontra pequenos lagos, sendo o único de grandes proporções o lago Verquita. Em seguida, passa através de um sistema de grandes lagos, conhecidos como os Lagos Superiores, os Terres, o Veselugilpeno. Curso Superior Após deixar esta zona de colinas, passa por Rjevitoma a direção nordeste. A partir daí, pequenos navios mercantes podem navegar. Mais para Jusante, passa na cidade de Tver, antiga Kalinin, fundada em 1135 e localizada sobre a principal via de ligação entre Moscovo e São Petersburgo. O Volga atravessa a albufeira da baragem de Ivankovu até Dubna, onde liga com o canal de Moscovo. A albufeira de Dubna foi construída para abastecer Moscovo. Após Kinri, o rio atinge a albufeira da baragem de Oglit, e dirige-se para norte até o lago formado pela baragem de Ribinsk, a primeira a ser construída no rio. Neste lago juntam-se também dois afluentes do Volga, o Mologa e o Sheksna, bem como o canal Volga-Báltico. Junto da baragem de Ribinsk, a cidade de Ribinsk, antigamente designada Andropov, é o maior porto do curso superior do Volga. O rio segue depois para a sudeste e atinge Yaroslavl, uma das mais antigas cidades da Rússia Central, fundada no século XI. As indústrias aí instaladas dejetam muitos poluentes no Volga. Cerca de 70 quilômetros para Jusante encontrasse Kostroma, cidade fundada em 1152, na confluência do rio com o Kostroma. Em Kineshma encontrasse outra albufeira, o Lago de Gork tem cerca de 430 quilômetros de comprimento e surgiu com a construção da baragem de Nijuninovigorod. Em Nijuninovigorod, o Oka, afluente pela margem direita, junta-se ao Volga. Mais longe, no território da República de Mariel, fica a baragem de Cheboksari. Na década de 1980, a quando da sua construção, dezenas de milhares de mares foram deslocados. Após a baragem, encontram-se as cidades de Cheboksari e Novocheboksarsk. Kazan, capital do Tartaristão, é também banhada pelo Volga, cerca de 150 quilômetros a leste, onde o curso do rio se inclina para Sul. A cidade de Kazan fica junto do início de outra albufeira, a da baragem de Samara, que, com o seu 6.450 quilômetro 2 de área e 550 quilômetros de comprimento, é a maior albufeira da Europa. O Kama junta-se ao Volga neste enorme lago, em cujas margens se encontram as cidades de Ulyanovski e Togliat. O Volga forma um grande meandro quase fechado onde se situa a cidade de Samara, antigamente Kibicev, que conta mais de um milhão de habitantes. O rio Samara, afluente pela margem esquerda, junta-se nesse local ao Volga, e a cidade de Cisran situa-se no fim da grande curva. Curso inferior Percursos dos rios Volga e Dom A albufeira prolonga-se na direção sul, pelo Oblast de Ulyanovski, província que atravessa na sua parte oriental e onde se encontra, na margem direita, a sua cidade capital, Ulyanovski, antigamente Simbirsk, com 635 ou 947 habitantes. Mais para sul, o lago entra no Oblast de Samara e faz uma curva quase fechada onde se situam, na margem esquerda, as cidades de Togliat, 702-879 habitantes, e Samara, antes Kouibicev, localizada na confluência com o rio Samara, com 157880 habitantes, e, na margem direita, no final da curva, a cidade de Cisran, 188-107 habitantes. Passada Samara, começa a 357 quilômetros para Jusante outra grande albufeira, a albufeira de Saratov, 1831 quilômetros quadrados. Seguindo sempre na direção sul, a albufeira entra no Oblast de Saratov, e depois de passar a baragem ficam próxima, na sua margem esquerda, a cidade industrial de Balakovo, 200-470 habitantes. Há pouco e pouco, também pela margem esquerda, o Volga recebe as águas do rio Irgis, num dos poucos trechos intactos do antigo curso, e onde a sua margem esquerda banha a cidade de Vosk, 71-124 habitantes. As formas características da paisagem, constituída por prados e colinas a oeste e por uma margem plana a leste, ainda são perceptíveis entre Kazan e Volgogrado, embora os lagos tenham submergido as antigas margens. Aí o Volga dá uma volta para a sudoeste, e passa, na margem esquerda, frente à pequena cidade de Marques, 32-849 habitantes, e depois a de Ingeus, 200-800 habitantes. Frente a esta última, na outra margem, fica a cidade de Saratov, 873-055 habitantes, importante ser.